Olá, muito boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Então você chega aqui às 18 horas. Se você já estiver ligado na TVE, tudo bem. A programação é ótima. Se não, você liga às 18 horas no Consumidor em Pauta e assiste o nosso programa que vai das 18 até cerca de 18h30, mais ou menos. Queremos já de cara agradecer a equipe técnica da TVE que nos mantém no ar devido a internet no ar para que a gente possa ser assistido por vocês. Lembrando também que, por esse ser um programa de utilidade pública, ele é feito de perguntas e respostas. Então vocês podem mandar as perguntas para os seguintes endereços. Podem mandar para o nosso e-mail ou podem mandar também para o nosso WhatsApp. Então em qualquer um desses dois endereços, as perguntas chegarão aqui e nós atenderemos a todas. Lembrando, se você quiser ouvir esse programa, assistir esse programa ao vivo, você pode acessar o site da TVE e vai lá no botãozinho onde está escrito TVE ao vivo. E daí você assiste o programa em qualquer lugar aqui em Porto Alegre. Tá bom? Então está. Hoje nós vamos tratar de direito previdenciário. E eu tenho o prazer muito grande de receber aqui no programa a doutora Luciana Souza. Boa noite, doutora Luciana. Como vai a senhora? Boa noite, Machado. Tudo bem? Como vai? Tudo bem, obrigado. As férias foram boas? Foram. Deu para descansar um pouco durante o recesso. Tá bom, então. Que bom. Então vamos lá. Vamos falar de direito previdenciário. E eu vou perguntar já para a doutora Luciana o seguinte. É a pergunta que vem do Felipe, lá de Novo Hamburgo. Estou prestes a me aposentar. Trabalhei em uma empresa, ele diz aqui qual é a empresa, desde 1987 até 1990. Porém, não aparece o pagamento do ano de 89. Onde posso verificar isso? A empresa, naquele ano de 1989, mudou de nome. Passou a se chamar Maxion. O site da Previdência mostra esse ano, né, e o de 1990, em aberto. Daí diz o seguinte, termina o Felipe dizendo o seguinte. Quem cursou o colégio técnico pode usar o tempo que estagiou? E daí, doutora Luciana? Bom, primeiramente, com relação às contribuições dele, as contribuições mais antigas não devem prejudicá-lo, porque o INSS só leva em consideração no cálculo da aposentadoria as contribuições a partir de julho de 94 em diante. E, com relação ao tempo de serviço, basta ele apresentar a carteira de trabalho à Previdência, quando for se aposentar, que esse tempo deverá ser considerado. Então, o mais importante é que ele tenha guardada sempre a carteira de trabalho em que conste esse vínculo empregatício. Com relação ao período de escola técnica, dependendo do caso, é possível, sim, contar como tempo de serviço. Depende do caso. Para isso, é necessário que o aluno da escola técnica tenha recebido algum tipo de retribuição pecuniária da União para o período em que prestava serviços na escola técnica. Mesmo que seja uma retribuição indireta, como, por exemplo, uniforme, material escolar, mas tem que ter recebido algo em retribuição ao trabalho prestado para terceiros. A pergunta agora vem da cidade de Canoas, e quem pergunta é a telespectadora Eliane. Ela diz o seguinte, meu esposo ficou doente, colocou aqui esquizofrenia. Ficou encostado seis meses, fez nova perícia e foi negada. Desde 2019, ficou uns atrasados que não conseguimos receber ainda. Ele ainda continua em tratamento com psiquiatra. O que devemos fazer para eu conseguir receber o que ficou para trás? E ela completa dizendo assim, eu vou fazer 60 anos esse ano, contribuí como autônomo há uns tempos e sou pensionista. Eu posso me aposentar ou não? São duas perguntas de uma só, não é? Sim. No caso do marido dela, para verificar essa questão dos atrasados, seria interessante conversar com o advogado que está responsável pela ação. Isso se tiver um processo na justiça, creio que sim. Se tiver um processo na justiça, tem que ver com o advogado que cuida da causa, como está a situação dos atrasados, se tem alguma previsão de pagamento, ou como está a situação do processo. Caso seja apenas um pedido administrativo, que ele tenha feito, sem ação na justiça, então tem que buscar um advogado para verificar a possibilidade de requerer esses atrasados judicialmente. No caso dela, acredito então que ela esteja em vias de se aposentar por idade. Então, a idade pela nova previdência passou a ser de 62 anos de contribuição. E a carência, no caso das mulheres, que já estavam, que já tinham tempo de contribuição, continua sendo de 15 anos, como era na antiga previdência. Então, se ela tiver, quando ela fechar 62 anos de idade, se tiver 15 anos de contribuição, poderá então se aposentar. A produção me fez uma pergunta aqui, mas eu realmente não entendi qual era. Tem uma mosca aqui me incomodando, mas o que eu vou fazer? É mosca no verão. Então, em seguida faço a pergunta, tá, doutora Luciana? Vamos lá então para a pergunta da Neiva Rosani, que mora aqui em Porto Alegre. Ela diz assim, parabéns, o programa Consumidor em Pauta é de excelência. Certamente que o cidadão adquire conhecimento de seus direitos e deveres através de profissionais extremamente qualificados. Muito obrigado, viu, dona Neiva. A senhora realmente nos faz com que a gente trabalhe cada vez mais ainda e melhor para que vocês tenham esse programa que a senhora chama de qualidade. Muito obrigado. Confesso que estou apreensiva com a seguinte situação. Sou um funcionário aposentado da Municipal de Porto Alegre desde julho de 2017. Então, em janeiro de 2022, me deparei com um desconto previdenciário de 14% em meu contra-cheque. Não entendi por que contribuí durante 34 anos para a Previdência. Segundo o órgão regulador, o Previmpa alega que o desconto está correto. É legal. E foi aprovado pela Câmara Municipal em 2021. Pois o objetivo é equilibrar as finanças, tendo em vista o déficit previdenciário. Desejo saber se essas alegações são procedentes. Só o doutor Luciano. Sim. Existe, sim, essa previsão legal para o desconto previdenciário dos servidores públicos. Os servidores municipais, assim como os estaduais, também estão sofrendo esse desconto na folha de pagamentos. Então, a única forma de retirar esse desconto seria alguma decisão judicial que reconhecesse a inconstitucionalidade dessa lei. Por exemplo, uma ação direta de inconstitucionalidade que julgasse que realmente essa lei fosse inconstitucional. Aí, sim, poderia ser retirado esse desconto. Mas, até que isso aconteça, vai ser descontado esse percentual dela. Então, temos agora uma pergunta da telespectadora Rosane, que mora aqui em Porto Alegre. E ela diz o seguinte, pago meu INSS sobre um salário mínimo faz 12 anos. Eu gostaria de aumentar esse valor para quatro mínimos. Compensaria fazer isso, pois eu gostaria de poder ter um salário melhor quando me aposentar. E ela agradece muito pela nossa atenção. A doutora Rosane, vamos, dona Rosane, vamos ouvir agora o que diz a doutora Luciana. Como a aposentadoria é calculada pela média das contribuições da pessoa, então, quanto maiores forem as contribuições, mais ela vai ganhar. Claro que, como ela já tem muito tempo de contribuição sobre o salário mínimo, então, isso também vai pesar na aposentadoria dela. Mas, de qualquer forma, como é feita a média, quanto mais ela puder contribuir sobre um valor mais alto, melhor vai ser para o cálculo da aposentadoria. De qualquer forma, seria importante realizar um planejamento previdenciário para poder colocar no papel, realmente fazer os cálculos, porque, dependendo do coeficiente de cálculo da aposentadoria dela, ela pode acabar caindo no salário mínimo de qualquer forma. Por exemplo, se o coeficiente de cálculo for de 60% da média dela e a média dela for um pouco acima do salário mínimo, não vai adiantar, porque, com os 60%, ela vai acabar caindo no salário mínimo. Então, realmente, só calculando para ter essa certeza de que vai valer a pena aumentar as contribuições. A pergunta agora é de uma pessoa que pede para não ser identificada, é uma pessoa anônima, a gente sempre guarda aqui o nome das pessoas que mandam o WhatsApp ou, então, o e-mail, mas atende a um pedido da pessoa que é para mantê-la no anonimato. Vou fazer 60 anos no dia 24 de março. Tenho 22 anos de contribuição. Com a reforma, quando posso me aposentar? E se parar de trabalhar, vai me prejudicar para me aposentar? Pois ia dar entrada da aposentadoria em julho de 2022. Eu tenho direito à antiga reforma? Tenho ou não, doutora Luciana? Não. Aí, como nós não sabemos quem é a pessoa, não sabemos se, no caso, é um homem ou uma mulher. Mas vou falar dos dois casos para esclarecer bem como poderia ficar. Pela nova previdência, a idade mínima para os homens ficou de 65 anos e a carência de 20 anos de contribuição. Para as mulheres, é de 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. Então, em qualquer um dos casos, ainda não teria fechado, no caso da pessoa que mandou a pergunta. para fins das regras antigas, também não teria fechado, porque teria que ter completado 65 anos se homem ou 60 anos se for mulher, antes da entrada em vigor da reforma da previdência, que foi em novembro de 2019. Então, pelas regras antigas, também não fechou a idade necessária. Tá bom. Doutora Luciana Souza, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Mas aqui é bem rápido, é só um golinho d'água. Eu recomendo que seja bem gelada, porque o calor está muito intenso aqui em Porto Alegre. Mas a gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor e Pauta. E hoje nós estamos tratando de direito previdenciário. Estamos tratando exatamente daquilo que todo mundo acaba ficando dependente. É a previdência e a gente tem que guardar os documentos desde o primeiro dia de trabalho até que for se aposentar para conseguir uma aposentadoria melhor. Quem está respondendo aqui é a doutora Luciana Souza. E eu gostaria de dizer que esse programa é transmitido via internet graças à equipe técnica da TVE. E vocês podem mandar as perguntas para o nosso e-mail ou então para o nosso WhatsApp, que estão aí na tela, para que vocês memorizem melhor. Tá bom? Eu tenho aqui, doutora Luciana, uma pergunta do telespectador Edson. Acontece aqui, seguidamente, isso, isso não é novidade, que as perguntas são muito parecidas. Até porque o assunto é um só, né? Então as perguntas acabam ficando muito parecidas. E essa do Edson é muito parecida com a telespectadora anônima que fez antes. Mas eu vou ler assim mesmo, de qualquer maneira, porque nós lemos todas as perguntas. Ele diz, o Edson, que tem 30 anos de carteira assinada e está desempregado. Ele tem 60 anos de idade e eu gostaria de saber se pode se aposentar ou não. Pode, doutora? Ele precisaria fechar a idade de 65 anos, porque ele não fechou ainda o tempo de contribuição considerando as leis antigas ou as regras de transição da nova previdência. pelas regras antigas, para não ser necessário completar a idade mínima, ele teria que ter 35 anos de contribuição ou 25 anos de tempo especial. Então, como ele não tem, acredito que os 30 anos, como ele não especificou, acredito que sejam de tempo comum. Então, nesse caso, como ele não fechou o tempo para aposentadoria por tempo de contribuição, vai ter que esperar a idade para requerer uma aposentadoria por idade. Temos aqui a pergunta da dona Mara, e ela diz o seguinte. Em 4 de janeiro de 2022, paguei a guia do meu carnê de autônomo, referente a dezembro de 2021. E até hoje não aparece quando consulto o meu INSS. Fui na lotérica para ver se foi algum problema, mas verificaram e disseram que estava tudo ok. Como faço para inserir essa contribuição? Pode acontecer de demorar alguns dias para aparecer no Quinis a contribuição que foi feita. Mas, caso não apareça, é muito importante ela ter guardado esse comprovante de pagamento e pode solicitar, sim, um acerto de vínculos e remunerações no INSS. Isso pode ser feito até no momento de requerer a aposentadoria. se ela tiver como comprovar, ou seja, se ela tiver essa guia de pagamento guardada e comprovar o pagamento, essa contribuição será considerada pelo INSS. A próxima pergunta vem da cidade de Fiamão e quem pergunta é o telespectador André. Para mim, aliás, perdi minha aposentadoria junto ao INSS em setembro, aliás, pedi, não é perdi, é pedi minha aposentadoria junto ao INSS em setembro de 2021. acompanhando no aplicativo meu INSS e esse diz que está em análise. No próprio aplicativo diz você tem direito ou benefício. Pergunto, qual o tempo necessário para eles apertarem enter no teclado e confirmar? Paguei sempre em dia durante mais de 35 anos. Sei que pagam retroativo ao pedido, mas afeta o planejamento pessoal. E o senhor André de Viamão pede uma orientação nossa, doutora. Provavelmente, deve estar sendo feita alguma conferência na documentação pelos funcionários do INSS. Isso é normal, é feito em todas as aposentadorias, não quer dizer que tenha nada de errado no caso dele. Realmente, já se passaram alguns meses, então, a única alternativa para ele, se ele não quiser aguardar a resposta do INSS, seria entrar judicialmente com o mandado de segurança solicitando que o INSS dê uma resposta ao pedido de aposentadoria dele, seja positiva ou negativa, mas que pelo menos analise a solicitação de aposentadoria. Então, ou seria entrar com o mandado de segurança ou aguardar um pouco mais. Doutor Luciano, deixa eu lhe perguntar, claro que a senhora é advogada, eu só trabalho aqui com advogados, praticamente, deixa eu lhe perguntar, é bem mais tranquilo às vezes a pessoa, quando vai pedir a aposentadoria dela, se cercar dos conhecimentos de um advogado, não é isso? sim, em muitos casos sim, a não ser que a pessoa realmente tenha já os conhecimentos para apresentar ao INSS toda a documentação certinha, para evitar a emissão de cartas de exigência, o que acontece? Quando a documentação não está completa ou não está correta, pode acontecer de o INSS emitir uma carta de exigência solicitando o que faltou, e isso acabar atrasando um pouco mais a concessão da aposentadoria ou até mesmo que seja concedido um benefício inferior ao devido porque não foi apresentada toda a documentação. Então, eu diria assim, se a documentação estiver completa, tudo certinho, nada faltando, não deve ter essa diferença, porém, o auxílio de um advogado evita que faltem documentos no momento da solicitação. É, mais ou menos como eu mais ou menos imaginava, entende, que seria assim. O advogado realmente sempre tem muito mais conhecimento do que nós, do que nós leimos aqui. Sim, e tem também a questão de, desculpa interromper, mas também outro trabalho importante do advogado, principalmente agora, após a reforma da Previdência, é poder analisar e fazer um planejamento previdenciário para ver qual vai ser o benefício mais vantajoso para aquele segurado. Então, não é só a questão da documentação, mas sim ver qual vai ser o benefício melhor por causa dele, se vale a pena às vezes esperar um pouquinho mais para se aposentar com um valor maior. Que bom. Vamos lá então para a pergunta do Eronim, que mora na cidade de Iguaíba. Ele diz que assiste todos os dias o programa. Muito obrigado, Eronim. Então, um grande abraço para você. E nós ficamos muito felizes, extremamente felizes, quando a gente ouve um elogio, assim, porque você assistir o programa todos os dias é um elogio enorme a nós todos. Quebrei minha perna jogando futebol e, infelizmente, tive que fazer uma cirurgia. Fui colocado em minha perna uma placa de 12 parafusos. Três dias depois, recebi alta. Entrei em auxílio doença, porém, fiz a perícia e me deram até o dia 1º de fevereiro de 2022. Então, já passou. Mas eu teria que consultar dia 13 de 12 de 2021. Mas me julgaram, me ligaram que minha consulta seria só em 28 de 13 de 2022. O que posso fazer para não perder o meu auxílio? Tem alguma coisa que ele possa fazer, doutora? Pois é, é um caso complicado porque nos 15 dias anteriores ao encerramento do benefício, o segurado pode solicitar a prorrogação. desse benefício. Não sabemos se ele chegou a fazer essa solicitação, provavelmente sim, porque estava com consulta marcada e o INSS solicita um laudo atualizado para fazer a perícia. Então, se ele não tinha consulta, talvez até tenha sido negado esse benefício no momento da perícia, que ele precisa de um laudo atual ou talvez ele tenha conseguido com alguma outra consulta, com algum outro médico que tenha dado esse laudo para ele. Se ele não conseguiu, se o benefício tiver sido encerrado, ele pode solicitar um novo benefício ao INSS ou entrar judicialmente para poder explicar toda a situação e solicitar o restabelecimento do benefício. tem muita gente que quebra a perna como é o caso do Ironi jogando futebol. Agora, tem muitos jogadores de futebol que já com a perna que parece que está quebrada de tão mal que joga. Mas isso aí é só coisa de torcedor que assiste futebol a vida inteira. Bom, temos aqui a pergunta do Sérgio e ele manda dizer o seguinte, tenho 56 anos de idade carteira assinada em 1981 com alguns períodos que ficaram em aberto três anos mas pagos posteriormente em 2021 e acatados pelo INSS. Segundo o Instituto Nacional de Seguridade Social os 35 anos fechariam em agosto de 2021. Requeria aposentadoria por último em maio de 2021 aí eu quero saber ele pergunta ao Sérgio conseguiria me aposentar? Está em análise? Como é que faz? Pelo que ele relata ele chegou a solicitar aposentadoria antes de ter fechado os 35 anos e na verdade no caso dele como ele fechou os 35 anos após a reforma da Previdência ele ainda tem que completar o pedágio então eu não sei se ele chegou a calcular o pedágio que é um tempo de contribuição adicional a ser cumprido para a aposentadoria caso ele tenha completado o pedágio pelo que ele relata chegou a solicitar o benefício antes de ter completado o tempo nesse caso se o benefício ainda estiver em análise e ele fechar o tempo necessário durante a tramitação do processo administrativo ele pode alterar a data de entrada do requerimento para a data em que ele completou os requisitos agora caso a análise do INSS já tenha sido concluída isso ele vai ter que se informar através do meu INSS ou ligando para o telefone 135 da Previdência se já tiver sido concluída essa análise e se tiver sido negado o benefício a ele aí sim ele terá que verificar o tempo que faltou se ele já completou todos os requisitos inclusive o pedágio e fazer um novo requerimento administrativo doutora Luciana Souza tive um prazer muito grande em conversar com a senhora aqui durante esse tempo para falar de um assunto tão importante que é a Previdência Social a senhora eu não preciso nem repetir doutora Luciana a senhora é nossa sempre convidada aqui as portas estão sempre abertas para a senhora e para o seu escritório doutor muito obrigada foi um prazer participar do programa lembrando a vocês que amanhã nesse mesmo horário amanhã não amanhã é sábado então é só na segunda-feira eu estarei de volta aqui às seis horas da tarde para tratar de mais um consumidor em falta a todos vocês muito obrigado um bom final de semana e até lá tchau